O que é que temos de ser destruído? Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado, obrigado. Não, não, não. Obrigado, presidente. Não, não, não. Não contente de tudo o esforço que o estado a fazer. Assunto de coluna tratada é eu e assunto demasiado sério. Assunto demasiado sério. Para grandes mães, grandes famílias. Mas devemos consertar o som e claro. Para nós, regra de ouro da democracia que é uma remédio santo. Remédio santo para votar. Que ponto o povo não vai para votação? Ali tem que ficar claro. Se não sai, não fica. Essa é a instituição de maneira. Não é para o Estado. Não é para isso. Não é para isso. Não é para o povo. Não é para o povo. E nem outro que dá para a nascida de uma peia ponto do povo, que tem que ser mistílica puro. Não, não, não. O país mais querá. Orçamento Geral do Estado. Isso é um mundo maior um instrumento político do qual tem a governança. Se não tem que ser um grande Estado, o governo tem uma grande Estado. Não é para o povo. 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 Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Se for demora, vocês perem com esse pedido. Vamos. E não para pedir. O bom será bom, o bom será bom. Jorge Lima, ainda ganava, anuncia o nome grande. Bom, Pérez, consertação do PSGC. Não me estou a ver. Bom, Pérez, consertação do PSGC. Portanto, mas, ainda bem pedindo, em contamento, tal que, resultado, dessa conversa, houve, mas não uma negociação, soma que o presidente anunciou. Esse é um partido político, portanto, tudo aquilo que está aberto, a conversa, seja com a cor, a partir, o papel me deixa isso. Mas, no entanto, iniciativa a partir de bancada parlamentar, que é a IGC, e a nós, no bairro, ouve, mais um beijo, com toda a responsabilidade, com toda a atenção, que aqui, até a gente está falando. E dentro desse, não é que tem mais um beijo, não toma nota, não é que tem preocupação, da direção subterrânea, da direção subterrânea, da direção subterrânea. E, não pensa, soma que o presidente se vê, aonde, e houve, vai já, um posicionamento de bancada parlamentar, do PS, naquê que está a falar, da agenda, de essa sessão. O que é que a nós, não vai conversar, com bancada parlamentar, do PS e IGC, e tem a ver, mais, com o primeiro secretário, que a nós, no mangro menos, não reivindica. Mas pensa, com uma, essa questão, e que tem, nada a ver, com aquilo que, zero agenda, e plenária, neste momento. Portanto, e, e esse traço geral, não me será, transmitido, à plenária, e, a tudo, que diz que não habino, para falar com uma, e que tem, nenhum tipo de negociação, neste momento, entre, o PSGC, o PSGC, o PSGC, dentro do quadro, para ser mencionado, acoplado. Muito obrigado. o PSGC, o PSGC, o PSGC, com o líder de bancada parlamentar de PRS, que para não vai papiar, na sequência daquilo que não papia ontem na própria Conferência de Líderes. E não manifestar sempre aberto a diálogo para não politificar entendimento. Porque a nós e parlamentares, a nós e políticos, nós temos muita responsabilidade nisso. E, claro, nós convidamos o líder de bancada de PRS para nós analisarmos a situação no arsenal e que puder levar, de facto, a bloqueio no funcionamento do Parlamento. Porque, na própria concertação que nós tivemos de manhã, o presidente da Assembleia, com os diputados, aliás, com bancadas parlamentares, mostra claramente como, de facto, às vezes já tem as mesmas dificuldades para subir escadas, porque como está a fazer uma operação, isso é. E subi, desci, tanto com uma operação recente, e pude levar mesmo a gravamento. Mas, é sério, e para não ser do realista? Não, 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 falei, é realista. Não ser. Mas, e é, está me dando conta aquilo que não papia. Não papia. Não pensar com uma, não ter responsabilidade, porque, desde na pera de nós tudo, como diputados, como políticos, para não avançar, para não evitar, no máximo, bloqueio das nossas instituições parlamentares. Mas, é o comandante, não falar com nós. Não, não continuar diálogo, que lei, entendimento que nós tínhamos, sim, continuar diálogo, não aprofundar diálogo, né, relativamente à calca, que pode ser pretensão de PRS, e próprio também de PAGC, mas, para permitir, também, está, e tem, uma orientação mais clara, uma orientação política de não respectivos partidos, não falar com nós, essa posição de PAGC, para falar, para não permitir que ela, não pude, sim, para cá bloqueia tudo, não pude, aprova uma agenda, de que ponto de eleição de primeiro vice-presidente, pude, sim, está incluído na ordem do dia, mas, se uma nota, talvez, um ou dois dias, para a gente pude, vai decidir a orientação de ser respectivos, direções superiores do partido, então, e pude, sim, virar, por exemplo, para a terceira posição. assim, se não chega alguma orientação, algum entendimento, está lá, portanto, e está fazendo votação, porque, de acordo com o próprio regimento, se cá ser incluído, dificilmente, depois, ele pode entrar, porque lá, é para unanimidade que tem que ser, lá, nem que um, alguém só que rejeitava, e cá podia entrar mais, então, é mais fácil tirar, do que a entrada. o comandante não pensa, como é, não há diálogo, pode continuar, não há discussão a nível de direção superior do partido, para poder dar orientações mais claras, e preciso, não temer, relativamente, aos pontos de votação do primeiro vice-presidente, então, que lá, não podia colocar, num ponto, onde aqui, de fato, está permitindo, não tem as orientações, e para, um, dois dias, no máximo, mas, para permitir, não tem uma agenda, que não leva, a não começar, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso trabalho, na Assembleia, e para permitir também, que, a, a, a propria, o acordo de banho, quando, porque, se não, que tem uma agenda, tanto, não, que pode, a prova, também, que, ou ratifica, o acordo de banho. Daí, portanto, a nossa gestão, e de, como, depois de apresentação, de relatórios, de comissões, especializadas, relatório, sobre, de projeto, de revisão, constitucional, e também, então, as pontas, prevendo, como, ainda tem alguma orientação, de direção superior, dos nossos respectivos partidos, em relação, àquele ponto, lá, já está bem analisado. Este, portanto, não acha como é. Claro, não fala sempre, como, não, não continua diálogo, não há capo de fichar diálogo, não é? Mas, esta posição, tanto a nós, eles também, atendem a ser outra posição, que, pensei, fazer consulta, com os diputados. Muito obrigado. Bom, não houve proposta, de líder bancário do PNGC, reação, união para mudança. Sim. O que é que eu vou falar, não é, agora? Está bom. União para mudança. Sobre a duas propostas. Não, como, se me aqui falaram, não pensa como, essa segunda proposta, podia ser, do mais viável, na medida em que, de facto, Icata anula, Icata retira da agenda, esse ponto, que a nós não consideramos, desde o início, como um ponto crucial, um ponto importante, para garantir funcionalidade plena, do Parlamento. Obrigado. PND. Na mesma senda de intervenção, do deputado Nélio Regal, me pensa como, esse debate de ideias, inaticino, cada vez mais, uma aproximação, de partes, não é verdade? E, menos importante, um ponto, que nós achamos, como extremamente, útil, para preencher, mesa da Assembleia, e, não entendi como, estando, tanto na primeira, como na segunda, sobretudo, também, no terceiro ponto, e, Carta Bafri, sensibilidade, de partes, de bancadas, parlamentares, precisamente, para isso, se não, eu podia, votar, mas, não é que está, na verdade, no terceiro ponto, eu estou permitindo, analisar, e, ratificar, o Acordo de Bangui, que, Guiné-Bissau, é o único país, que tem a osso, e, que ratifica o Acordo de Bangui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Apu, Muito obrigado, Presidente. Na mesma linha, de pensamento, de colegas, que antes, deim, para falar com a, não está de acordo, com a última proposta, do líder bancário, do PAI, para não alterar pontos, de ordem do dia, e, de eleição, de primeiro vice-presidente, da Assembleia Nacional Popular, e também, para terceiro, que ele, doce, está subindo. Assim, para permitir, para não poder discutir, nessa sessão, para não resolver, definitivamente, para permitir, a Assembleia, funcionar, como deve ser. Muito obrigado. PRS, mais uma vez, PRS, vou ter a proposta, de manhã, G15, vou ter a proposta, de PGC. Obrigado. Micro, vou dar o micro. Obrigado, presidente, obrigado, digníssimos, colegas, deputados. Não, presidente, também, eu não quero perceber, e tenho, 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 eu não quero perceber, não falado de Comar, eu não sei muito bem de Comar, a hora que o orçamento, já está apresentado, o programa, e o primeiro dos instrumentos, que eu tenho a priorizar para ser, discussão. Bom, nunca sei bem naquela posição, que a gente me sei, para que ela fique nela. Não falo ali, ontem, como numa das propostas, que eu não fazia, excepcionalmente, não haveria possibilidade, para poder discutir acordo. Estou curto. E posição de bancada, de PRS, ontem, fica muito bem claro. Retirada, daquele ponto, na agenda do Ordem, que é, se não me sei falar, como não concorda, plenamente, que líder de bancada, de madame G15, que falava, não vai votação, porque ela está falando, não votar, não desmanca a situação. Agora, se essa notícia, bloqueio, até amanhã, então, o presidente, não está pior, amanhã, o presidente da república, está mandando caro, aqui em base, lavrando esse ponto. Obrigado. Eu vou, eu vou começar bem, na França, vou derrubar a França, vou derrubar a Montpellier. Bom, não me estipir, não me perdoe, desculpa, madame G15, para retomar a posição. Vou contar, mais uma vez, a posição. Obrigado, presidente, não é repetir taxativamente, na democracia, remédio santo, e que é o maior, voto. Duas propostas. Me fala, como é, o segundo instrumento político, o maior importante da governação, que é o orçamento geral do Estado. Não é vivi na época da Covid, e tem manga de desafios que o governo tem que enfrentar. Se que tem um instrumento que eu pude, e que eu pude o capricho do madame G15, e mexe num lugar e que a Ana da Adoel comanda, eu tenho que ficar em parlamento. Jamais. Não vai para voto. Quem que está de acordo com a proposta do PGC, ele se abraça. Levanta. Quem que está de acordo com a proposta do madame, levanta o braço. E que tem outra alternativa ali. Duas propostas. E uma proposta do PGC, que aqueles que querem acompanhar, e tem uma proposta do madame. Não tem juíria. Quem que tem a maioria ali? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. na qual ele abre a inscrição. No nome só fala Orlando Coman, prioridade de discussão de um documento e único em programa do governo. É boa lei e regimento. Por isso, a própria orçamento ou lei de orçamento geral listário, ainda falta uma peça fundamental. Plano Nacional de Desenvolvimento. que tem ali entre vós, o Plano Nacional de Desenvolvimento? Então, o governo tem que ser representante do governo. O Plano Nacional de Desenvolvimento, esse é 2021. Esse orçamento de 2021. Discussões que vão fazer de 2020 de orçamento. Por favor, isso é uma chamada de atenção. Por favor, Martina. Ok. Também não estão jovens, não estão jovens que líderes. A mim é que não é um coelho. Um coelho. A mim, nem insisti dentro do quadro legal. Ok. Camarada dos deputados. Vou falar aqui, Orlando. Não, a mim é um líder e a representação daquela bancada. Nem momento, nem introduzi a Corre de Bangui. Não pedi para introduzi. Primeiro ponto, a Corre de Bangui. Não não suspendi a sessão e amanhã não me retoma. Qual que é a boa opinião sobre isso? Não vou dar para o governo. Não vou dar para o governo. O que é que precisa? O que é que precisa? Por favor, irmão. Agora vou fazer proposta. A mim tem o direito de fazer proposta. Assim também, eu falei, vou fazer um jornal parlamentar de cada bancada que serve muito bom. Ninguém vou fazer de ética parlamentar. Alguém não é jovem, homens ganhando até assim. Aquela é ética. Hã? Olha como é brilho. Agora? Ok. Não é palavra, brilho. Contê-lhes. Depois, não, não, é assim. Obrigado. É, que é brilho. e normal, a nono apresenta proposta ou apresenta uma contraproposta. Bancária, irmã nem, e rejeita liminarmente uma proposta. entre todos os amigos, assim. Bom, camaradas, Nina, 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 sim? Obrigado Presidente, caros colegas deputados, Presidente, me pensa como é que a abertura não consegui colher, porque na verdade tem matérias muito essenciales, pertinentes que não tem que discutir. E tem denúncias que tem, que me pensa como é, e que aponta como não tem que bloquear. A minha pedi-presidente, plenária e soberana, não veio votação, seguintes líderes de bancada, o deles da oportunidade, o voto tinha tudo o que conclui para ter. Não tem matérias sérias para tudo que não passa no país. Não tem denúncia de casos de maneira que papiaram dele. O vosso batiu para chamar o primeiro-ministro do país, explicando o que é papiaram de maneira, se está metido e o que está metido. Não tem ponto, não tem manga de outras coisas que não liam de papiar ali. E falaram como ensinaram a cor do petróleo. Não me senti papiar aquilo ali. A não, não cabem para brincadeira. A não, não defendem quem está na verdade. Por isso, no cano de mar, aonde não fica todo o tempo ali, papiar é assunto, não tem assunto muito mais importante, não é lenta mais agora, por nada de exceção. Líderes que não têm entendimento mais amanhã, nada de exceção. Não para brincadeira, não é pagado. Obrigado, presidente. Bom, camaradas, lançou-tou, lançou-tou, ir para, para, cumprindo-tei. Pgc, ok, para que isso é breve. Daíyala, o jurado tempeu sensu, hein? Bem bem, hein? Segundo secritaire, o jurado tempeu sensu. E camarada, querendo dar um micro? Obrigado, presidente. E... Comandante, presidente. Obrigado. O meu líder é o papilhão. Eu vou sair do seu telefone. Os líderes é o papilhão. Marquete. Tchau, tchau. 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 Invoca cada artigo. Cada artigo de regimento. Opa, o regimento. Obrigado, presidente. Não me ensine. Não me ensine. Não me ensine para peba. Artigo, artigo. Presidente. Presidente, não me ensine. Desculpe a quarta. E ande no de floresta. Não me ensine. Não me ensine para peba, presidente. Não me ensine para peba, presidente. Não me ensine. O princípio do presidente. Desse discurso da verdade. E pede de algo. E algo. A não está na cor do dia. Para ver países sem se marcar. Mas quem não me enota no último negócio. Nheromão garante se é de má. E para peba, como se fosse. Ele que é presidente da Assembleia. Como se fosse. Ele que é o regimento da Assembleia Nacional Popular. Mas não é que está bem. O chão, gente nega votar segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular. Gente, tem esse problema de governar. Recives-lhe. Para que a gente não esqueça. Mas segundo vice-presidente, que essa mesa é completa. E votado ali. Mas não mostrou na última mesa. Tinha que completar um turno para a Assembleia. Como se fosse a funcionar. Mas não houve discurso de líder de bancada de PIGC. Um dia ali. Gravação tem. Não é perigoso rádio. Vem pôr de. Não é perigoso rádio. Mas tem países que ainda com mesa completa. Tem mesa completa, mas não funciona. A mãe não é perigoso rádio. Para que a gente põe gravação. Não é perigoso. Não é perigoso. Rádio 100. Muito obrigado. Passaram 100. Gravação 100. Não é perigoso rádio. Deberburgo. O cara aqui. Quem é que é papiá? Muito obrigado. Para não ouvir a não estudo. Obrigado. Domingos 40 é a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para falar. A imprensa romã nessa plenária. Icatem. Colega de Armando Mango. Mais do que mim. Desde o tempo de liceo até a universidade e até a ordem de advogados. Tudo se vê. Másica sem causa pessoas. Sem causa um interesse nacional. Que é que é lugar indeterminante, tanto assim, pois te fica para a gente durante dois dias de uma sessão importada de sumas. Um lugar. E que é tudo. Nunca o parlamento funciona. E outra coisa. Só porque o PSG se miste. Impasse tem. Impasse tem que vir de lei. Presidente. O parlamento plenário está para pegar o voto. Aquilo é o artigo 88 do regimento que falava. Nossa substitutora voto. PSG. E reconhecer o governo é que reconhecer o governo. Nunca bem. Declara ou não. Se renuncia conforme o regimento fala. E tem que declarar vacatura do lugar. Para depois. Para depois. E começar a estar sujeito a considerações subsequentes. Tipo essas que vou ter nas negociantes. Empatados dois dias. Presidente. Eu tenho que estar voltado à legalidade institucional que vou falar. E muito bem. Espital na íntegra. Esse conteúdo. Onde é que nós está? Onde é que nós não vai? E por que caos é o mesmo lugar que elegeram para o via metro de ontem, consagrado na lei eleitoral? Não é bem bem cedo. Uma preocupação que pode alterar. Porque pede a semestre para ir alterar. Para vir de quem? Para vir de quem? Senhora está eleita. Primeira secretária. Está eleita. Mesmo até ele de rumbiás. Aos e que a gente tem causa isso. E com vontade de pedir isso aqui, ela vem ao trecho. E por que que a gente tem que ir isolado? Aquela na cantinho. Estão a pedir isto, pedir aquilo. Isso é inútil. Nenhum cara vai nessa. Obrigado. 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 Presidente, votar e colegas deputados. A mim, minha pedida vai especialmente para a minha colega de bancada, doutor Armando, para falar com uma se bom nome pedir-se aqui lá. Pedir esse nome da junta que a gente está nela. Pedir esse, esse, esse elemento quer pedir. A mim, se viu com uma, se não vai votar, só um gozo. O primeiro diz, o cara passa. Então, a minha ideia não pedir a Armando pedir-se aqui no lugar. Quer que não me se fale, seu Presidente, é ponto. Aonde eu não falo com uma. Para não tirar. A minha mesa está voltando um dia. E, Daniela, sim senhora, não estude, não existe. A minha mesa está voltando para a força como um deputado. Mas, não tem barato, não vi. Para manhã de dia e de noite, discussão intensa. Perce para ali, não não jogo no vídeo, carantina julgada ali. Mas, impulsado, ou invotado, a nossa, que é uma negociação que tem que vai fazer? Pensei para sofrer. Daniela, votado, como primeira secretária. Para mantir, para reacir, para sofrer. Supermane que sofrer desde a primeira hora. E assim que continuar a sofrer, a nona pedir, Presidente, retrasou-me, é ponto. Não vai não continuar, que trabalhe de plenária. Esca por o puro. Se só para ver, debater o parlamento, a nossa, não está a falar, se socorro, batir o voz. Para melhorar, não estude funcionar. A nossa, não estude funcionar. Obrigado. Muito obrigado, Armando, em cada. Geriato, tem a palavra. De dirigir em função de lista que tem a lista. Ok? Ok. Boa tarde, mesa, votar e colheiras de votar. Presidente, eu não dirigi, a plenária com profunda dor no coração. Fabiá, cada viado eu estou transmitindo valores que eu estou postando, com a fortuna de existir, de pertencer, a nossa nação guinilha. A nona tem nenhuma pergunta para fazer, Fabiá, recumar, a nonce economista, a nonce cajurista. Non me ci se vi, se contra, a ex-ordem de dia, aprovada, e tem alegação de maioria, ou então, e tem conformação de maioria, que a gente vai para a urna, vai falar com a, e tem quem que falar com a, mil e um biado, a nonce anona reprovessa, mil e um biado. Tanto problema, onde é que está, né? Se o próprio presidente conta bem claro, ele quer receber, nada que está contando, desde o incidente, para retirar, e desfundo. Como a nona vinte galeaus, e falece, e falequilo. Não tem paciência, enquanto deputado, representante do povo, não pensa nem com isso. É isso que não me deixa falar. Muito obrigada. Florentino Menos Pereira. Deputado Florentino Menos Pereira. Obrigado, presidente. O ministro, em primeiro lugar, felicito a todos os colegas, depois das grandes férias parlamentares. e para falar, presidente, como a nona contente, de maneira que nona joão, o bairro, burba ben de saúde, contrariamente, as especulações que te dava conta, como a buquartada, buamputada, pê, bumurillá, etc, etc. Presidente, 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 pensa como a, nós estamos a tratar de questão muito séria. Nós estamos a segundo dia, de votação, de agenda de nosso trabalho. É discussão, e que a dividido o mesmo tempo tudo. A nona pensa como a negação, que fazia do líderes da Ante até a Oss, e tem mostrado, o posicionamento de partes. E foi nessa sala, que o presidente fala a Ante Coma, Guiné-Bissau precisa de adotar, ou de ratificar, nesse câmara ali, o acordo de Bangui. A falta de entendimento, na câmara, pode ter, as primeiras consequências, relativamente, ao acordo de Bangui, porque, antes de não falar de Coma, Guiné-Bissau, tem a ontem, ou a Oss, devido a aprovar o acordo de Bangui. Só pena, ou melhor, tem a ontem. Não o agendamento, de novo a ordem do dia ali, que pode prejudicar. Ponto em debate, presidente, e referido-lhe bastante. Se não vai para a interpretação rigorosa do regimento, e mais complicado ainda. Portanto, acordo político, ou entendimento, que pode ultrapassar essa situação. Mas, aquele entendimento que eu tenho, que é que não deveria fazer. presidente, o ponto 3, do artigo 29 do nosso regimento, explica, naquele momento, que a gente podia fazer a votação do mês. O mês é ter elegido um bias. A gente se conta ali, caso de renúncia, caso de cessão de mandato, caso de suspensão. Novo eleão de comando, primeiro-ministro, e faço nota, mas para pedir substituição. Substituição, nos estatutos de deputados, e outra disposição. E tem suspensão de mandato, e tem renúncia de mandato, perda de mandato, substituição e outra. E era mais importante, não se ver, que há que posicionamento do primeiro-ministro. Portanto, é matéria importante. Que segundo aspecto que não é falado, que não é pedido do PRS, para retomar a Oss, se pasta de primeiro-secretário, não é falado de desobrigado, porque é melhor tarde do que nunca. Só que gosto de pedir que se reconheçam como aquilo era no pasta. Mas aquilo é também, e não entra mais no problema de legalidade. Porque aquilo é alguém que se chama. E votado é de toda a legislatura. A Oss, para aquilo se chama, o que é que não é fácil? Não é desvota, ou não é obrigado, perdoar o ministro de se mandato. Se nega agora. Portanto, Presidente, Acordo de Bangui, e muito importante, mas se uma deputada não me estivesse a perceber direito que foi posicionamento do primeiro-ministro. Relativamente a ponto 3. Outro aspecto, Presidente, é que nós estamos na seção de orçamento. Agora, se não houve últimas alegações que faz sido lhe, então disse a perceber como é, e tem uma tendência de bloqueio, Fabiá, será que o país está preparado para tornar a abriu outro frio? A mim pensa como, não deveria continuar a dialogar, se que é possível discutir a matéria, nessa sessão. Se uma que bimba naquilo outro, e que conseguir, ter houve consenso, e estar portado para outro mapa, disse o país para ainda. O orçamento geral está agendado, para continuar a discussão entre partidos políticos, provavelmente, numa outra sessão, e para que tenha entendimento, enquanto as interpretações ainda na figura do parque. Portanto, o Presidente pensa como, com posições que dão, não vota a agenda, aquilo que teve a maioria, e também, escuta que tem, ninguém que está aturdido na próxima sessão, muito obrigado. Por favor, ela tem a palavra. Ela tem a palavra, depois não lhe passa a palavra, sim? Por favor. Tanto Nelson, o Suma Khalifa, não lhe passa a palavra. Vou lhe apresentar ao regimento, não tem problema. Não. Ela tem a palavra. Muito obrigado, Presidente. A minha camisa de papel, é o papel. Vou forjar o papel. Ah, não vai. Não, cuidado que... Não vai, não vai. Ok, está bom. Não, 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 agradeço ao Presidente essa preocupação. Para falar... Não, não, não tem problema. Desculpa. Não tem problema. Não, não sei como é, não é, não é, não é, não é, muito obrigado. Não, Presidente, muito obrigado. A minha facemaria já ontem não saiu e não debate. que a mim pensa como é perfeitamente ultrapassável a luz do que está regimentado. No regimento do artigo 29, no ponto 3, está bem claro do que uma hora que tem sustenção de mandato, hora que tem renúncia, sustenção ou sustenção de mandato, na sessão imediatamente a seguir está fazendo eleição para preenchimento de quem vai. a gente está compreendendo que uma, e que tudo tem que ser informado do que aconteceu ali na Assembleia, não quero lembrar a data. Mas ali na Assembleia é apresentado o processo que tem sobre o deputado Nuno Naviá, o comportamento que tem. Não é que ele ele é leído para ser da Comissão de Ética, ele é nessa Assembleia e votado para unanimidade retirada de Nuno como primeiro vice-presidente. Para que quem não falou que a questão se contretem vacatura ou não, provavelmente ele tem que ser informado, porque é abandonado pela área aquele dia. Mas ele é votado para unanimidade retirada de Nuno como primeiro vice-presidente da Assembleia. para atos que cometer o processo que leia ele para ser documentado apresentado e votado para unanimidade. Aos, agora que quem não coloca a questão sinceramente a nós é de um imperativo regimental e tem uma vacatura logo no início não tem que preencher que vai. Não tem que preencher que vai. A nós e uma instituição que está fazendo lei no dia de ser do cumpridor de lei. O regimento está claro, presidente. O que é que a comanda Guedes está insistindo nessa matéria? A não não pensa com a e perfeitamente normal e constante. Seguindo mesmo, se uma maneira que é falar com a aonde não fala com a se apresentar mil e uma vezes não no Tchumbal. Para a ponte Sala, pede um mil e uma vezes. Não, não pensa como é assim que ele sabe. Mas é um imperativo regimental de que não deve fazer preenchimento de vaga. Obrigado. João Alberto Diata. Ah, sim, Alberto, desculpa. É evoca o regimento, né? A Nércia está a evoca o regimento. Sim, Sr. Presidente. Obrigado. É que gente, de facto, faze declarações que é bom para esclarecer. Agora, não acabei cinta, e vou apuntar o líder bancário do PRS, não acabei cintando para negociar o cargo de primeira vista, para falar como não oferece o cargo de primeira secretária. Olha, aquilo é lá. É lá que corresponde à verdade. É lá que corresponde à verdade. não acabei oferecendo a cargo do Cusano. Não é de catálogo. É, portanto, fez claro o seguinte. Portanto, se deputados, o que é que o nome se fala? Idukuma, a nós, não fala sempre, nós estamos abertos a diálogo, para encontrar solução política, para qualquer problema que tenha, porque a nós é responsável. Nós é responsável, não a liderar bancadas, tanto, não tem que ter sempre, é predisposição, é abertura para diálogo. Qualquer que seja do assunto, é que tem nenhum tabu. Por isso mesmo, o nome se fica claro, e que a salina de falado, como a nós atribuir cargo de primeiro secretário, ou qualquer que seja do outro cargo a outras bancadas. Não. A nós não manifestação, não abertura, a diálogo, e nós fala também, consertação que o próprio nome de direções superiores facultem a posição em relação a esse ponto. E nada mais. Muito obrigado, muito obrigado. Nelson, houve o corrigimento. Camargo, Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Mesa, muito obrigado, caros colegas deputados da nação que estão presentes. Não, Camargo, Presidente, não come se o papel. Mas, suma o nome, a missão que me falou ontem, não vou dar a repetir, não castei-lhe para mostrar para quem tem mais conhecimento na área jurídica ou não, aquilo é que é interessante, humildemente, não está ali para dar uma contribuição, porque é isso que não conhece. Mas, para falar, suma o que me falou, não come se o papel, mas não be, gente, não evoca dispositivos regimentais, nomeadamente, artigo 29, no sentido onde tentei interpretar, número 1, número 2, número 3. Para aquilo, não obrigado, disse, não contribuição, Camargo, Presidente. Mas, antes de mais, não, não falou, Camargo, Presidente, gostar de parabéns, em primeiro lugar, porque, na semana passada, isso aí ocorre no Supremo Tribunal de Justiça, sobre, mais uma impugnação, que a gente tentava, para pôr em causa, o normário, o regulado funcionamento da Assembleia, para pôr em causa, todas as realizações, que o conseguido, através da aprovação do programa do Governo, e, consequentemente, Orçamento Geral do Estado, de 2020. O Supremo Tribunal, mais uma vez, acaba para dar as outras Assembleia, e acaba para comprovar, como a Presidente, gostar, na legalidade, acaba para comprovar, como a Presidente, suma, Godavala, a maior homem do Estado, e suma, a maior homem do Estado, o Supremo Tribunal, falou como, continuou fazendo o trabalho, papia, gostando o caminho correto, por isso, e acaba, para dar a razão, e pôr em causa, tudo aquilo, tentativa, mais uma vez, da parte de bancada, ao contrário, no sentido, tentativa, pôr em causa, tudo aquilo, as realizações. A par disso, que mais presente, nobem, um colega deputado, mais velho, papia, mas, não há na razão, porque que deputado, na altura, está doente, está no tratamento, na Portugal, e que acompanha, se calhar, e acompanha de longe, e que se vê, o que acontece, no decorrer, de primeira sessão, que não tem ali, em relação, à Constituição da Mesa. Hoje, a gente está falando, de legalidade, hoje, a gente está falando, no cumprimento, estreito, do regimento, da Assembleia Nacional Popular, não está falando, na altura, não está falando, artigo 27, do regimento, não é interpretado, mil e umas vezes, não evoca doutrinas, não vai buscar regimentos, de direito comparado, regimentos, comentado, para poluição, da contribuição, para a gente entender, o que é que está no artigo 27? Artigo 27, estou a contar, como é que Mesa, deve estar constituído, Constituição da Mesa, e te deriva, do resultado, eleitoral, vontade popular, expressado, na Urla, assim que Mesa, está constituído, eleitoral do Guinness, ou de novo, não vai para eleições, a gente tem que dizer, como a presidência, de Assembleia, nacional e popular, e tem que dar, P, A, I, Z, C, para ver, que é que ocupa a presidência da Assembleia, e é a função do resultado eleitoral, que está expresso na Urla, não sei tal, não vai a seguir, eleitoral do Guinness fala como, que lugar, de primeiro vice, na todos os partidos, que concorrem, entender como, é de dar, P, Z, C, para ver, é a função do resultado, voto, é a função do resultado eleitoral, que não conseguem na Urla, a gente nega ele, e far, que o Canadá, não conclui, não, é mais importante, é bom fazer referência, é a resenha histórica, para a gente perceber, como a poléodologia, porque se a gente lhe fala, no cumprimento de legalidade, no cumprimento de regimento, a gente tem que lembrar como, na altura, é tomada uma posição política, que a gente põe o regimento de lado, artigo 27, que aplicado, e hoje a gente não fala, para não cumprir o regimento, suma o que eu não fala, solução, e que a pessoa nem possui do jurista, e que a pessoa nem possui do deputado, tudo o que participa, no processo de associativismo, esse se beclado, no órgão coligial, como a quita funciona, e através de votação, a nós não está ali, a ordem do dia, lhe que está definido, camada do presidente, não falou ontem, não vou ter repetido, e que tem um entendimento, submetido a exenda, votação, para quem concorda, que o primeiro, e décimo ponto, bem configurou na ordem do dia, é talante, para quem concorda, para o primeiro, e segundo, e décimo ponto, este voto, ponto final, presidente, muito descanso, a boca da cabeça, muito povo de saúde, e gente sinta, e para a rádio, país de presidente, e para o primeiro, não compõe, para o primeiro, para o primeiro, interesse de um partido, para realizar o país, camada do presidente, esse não o pediu, não o suplicou, camada do presidente, tempo a tempo, porque é urgente, obrigado camada do presidente, país que a prepara, país tem que avançar, mas tenho certeza, como nenhum de deputados, que estão ali, que têm a intenção, de parar o país, a comandante que lhe anseia de dirigir uma reunião em um partido que líderes bancárias a que bancárias e depois de ser de ser mais diretamente na meia para pedir para não encontrar solução se líder de madame ou corredor de madame estava na edição não me apetece a casa só é que fazia que partidos políticos vai a casa retúrgente para não encontrar solução mas infelizmente camarada Brahma, camarada, estava ali na interior entre outros não pensa como não acreditei na boa maturidade política não acreditei na maturidade e em bons líderes de que era partido e que era líder de que era bancária não encontrar solução o parlamento que era dirigido que poderia continuar bloqueado não pode bloquear mas não encontrar solução é que manda não é puro diálogo desde onde? onde é que não abriu? não é puro diálogo? eu coloquei nesta decisão que ninguém me parou não tem nada é isso que fazia é isso que fazia é isso que fazia ou é isso que fazia me sei totalmente imunizado Por isso o Parlamento tem um único instrumento de cumprir o regimento e a Constituição da República. Por isso, camaradas, não continuem mais um bocadinho, mas uma proposta para orientar, para não deixar dentro do UAPI, é rejeitar liminarmente aquele direito discricionário de querequim. Mas, o que eu não falava é João Alberto Jata. Não, não quero evocar mais nem o regimento. Por favor, senão não quero acelha. Alberto Jata tem palavra. Obrigado, Presidente. Presidente, a mim estou um bocadinho preocupado. Matilho, fala. Matilho, agora para ver comigo, tem que levantar, por favor. Bonomi Castelho. Bonomi Castelho. Não, um coelhinho. É, amizade, contém. Matilho último, está, Maripó, não é chegada. É, está ali. Mas, sinta. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Não, não, capulho. Ok, Jata, eu tenho palavra. Obrigado. Presidente, a mim está preocupado. Havia 10 de abertura. Há ontem, no primeiro discurso do presidente, depois da intervenção de manga de deputados, deputados, não notar preocupação de uns e de outros, e a relação à necessidade de não estudar, não comportar, não conduzir, não cabeça, e, sobretudo, aquele que está saindo na boca para ajudar na construção de um clima de paz. Mas, infelizmente, a partir de um certo momento, nota ontem, fica na observa, tentativa de dar algumas lições de moral. Mas aquilo aproveita-se que está com um pouco. Aquilo está provocando um efeito perverso. Que como não pensa fácil construir, que como se atinge, você efetivamente não atinge o contrário. Muito obrigada a atenção nesse hemiciclo. Ora, quando não é jovem outro, diferentes grupos que estão ali. Não jovem outro, não é uma perspectiva de igualdade. Não é uma perspectiva de como, cada quem toma educação que toma, e cada quem aproveita oportunidades que teve na vida, e aproveita de maneira que aproveita. Logo, e que tem razão, de a mim poder pensar que não pode ser o melhor ou o mais conhecedor de um ou outro aspecto. Se isso não é fácil, não pode ser o melhor ou o mais conhecedor de um ou outro aspecto. Hoje, não há alguns deputados, não há falar para o parlamento dissolvido. Você agora que o parlamento dissolvido, quem está sofrendo? Nenhum senhor que se senta na sala, não pode ser sofrido. Porque todos os senhores que se sentem ali, é elite. Toda classe média que se sentem ali. Mas tem gente que também se sentem ali. Essa é a dificuldade para ajudar. E tem gente que também tem mil francos para ir ao hospital, sem momentos para consulta. Cinco mil francos para comprar medicamento. É que tem. Mas todos os senhores deputados gostariam. Essa é o passaporte diplomático. E tudo eles ainda pedem dinheiro nas finanças, para tratá-la fora. Para além de que esse salário tenha sido suficiente para conseguir lá. Portanto, pegando esse propósito fundamental, nós devemos reconstruir nosso discurso. E que isso é nascido bom para não construir um clima de paz. E que o mundo não está lançado para lembrar passado. E que te ajudando a não estudar o nome até que dia, que é duas bancadas, decidir abandonar. Mas é forjado ali. Manda de coisas acontecer. E que eles contribuem para nós. Não tem um cenário que não tem nós. Correlação de forças que não tem nós. E muda. Mas nada que está garantindo como ele não fica eternamente. Amanhã também ainda muda. Para ver que ele comanda, você concorda perfeitamente com o senhor deputado que está falando. E tem ontem. E tem nós. E tem amanhã. Míssima última para falar com o mar. Se alguém põe na sua cabeça com o mar. E põe construir uma estratégia que não põe amanhã cedo forte. Para vingar contra aqueles outros. Que estratégia é meramente efêmera e frágil. E não conduzir também para ela amanhã. E acabar. Para salvar daqueles coisas que construir. Naquele momento. Porque aquele outro também finalmente não se cedo para vingar. E não acabou para transformar na leão. Muito obrigado. Fede de Deus. Fede de Deus. Obrigado, Sr. Presidente. E tem uma nova arquitetura na Assembleia. A nós, desde ontem, não faz parte do hemiciclo, não conseguimos separar bancadas parlamentares. Qualquer bancada parlamentar, qualquer gente que pertence à bancada parlamentar, há, ou gente que pertence à bancada parlamentar B, para ter uma completa salada russa, Sr. Presidente. Primeiro, nós temos que corrigir. Um deputado de outra bancada, está na metade de outra bancada, não pensa como a minha cultura parlamentar, no passado, enquanto o segundo vice-presidente da Assembleia, e que era esse modo suficiente. Lê na plenária. Não tem que corrigir isso, por mim. Em segundo lugar, Sr. Presidente, a minha lei fechou a massa ao votar, para ver de acordo com o Bangui. Mas hoje aí houve uma engadela de intervenções, que não suscitaram uma outra intervenção. Na verdade, teve conhecimento com a... Acordo ao número 7, 2020, que na papel, precisamente de um recurso, entreposto para PNC, para questões que passam ali no plenário, tanto em relação ao programa, como em relação ao orçamento geral do Estado, e foi improcedente. Por quê? Porque o recurso tinha que ser ali no plenário. Infelizmente, PNC entrar com o recurso no Supremo Tribunal, sim, passa para o plenário. E o que estive na plenário do Supremo, Supremo tumba. Já agora, não lembra como é, se no dia 26, se não sonheiro, dia 26, 27, 28, os três dias, onde é dia, e votado por maioria de deputados em facilidade de função, doutor Armando Mango, primeiro vice-presidente. E votado. A menha de mirar, que comanda aquele voto e anulado, desculpa, senhor presidente, ao ponto de vista e sido mais a rebalta para votar. Outro sim? Alguns para falar? Não, isso foi um voto secreto. Senhor, isso que foi. Mas foi um voto, que é aceitado pela maioria de deputados. Entretanto, senhor presidente, e canto coisas que ficam legais, com o fascínio de ali. Não conclui, faz favor. Não conclui. Canto coisas ilegais, que fascínio de ali, que isso é tarde. Não fica seguindo nenhum procedimento. Quer regimental, quer constitucional, e tudo uma salada russa, senhor presidente. A mim, para mim, para não concluir, para não concluir, senhor presidente, para esse ano que fica de uma vez por todas, por terra, para o doutor Armando Mango, para o lugar de primeiro vice-presidente. Para depois, se tem alguém que me se recorre, que na altura, e passa tempo de me recorre, a plenário, aliás, a plenário, naturalmente, através da presidência da mesa, o tribunal está abatido de mim no conflito. Muito obrigado. Não me sei falar, camarada, presidente do PNN, que é o regimento do direito. E alguém que consiga o regimento do direito. E alguém que foi membro da mesa. E eu não vou contar, a hora que a gente não tenta argumentar com o Armando Mango, votar. Houve uma omissão, naquilo é quente, a mim, a minha pereza para pôr a urna. A própria ruta, que saia daqui, se entende. e a minha pereza para pôr a urna. Eu falo que a gente está aí, e tudo. Volante, a minha pereza. Bom, isso vai para matar a batilha. Não para, não para. E a mim, com o regimento do direito, não vai ter que fazer regimento. Não vai ter que fazer a construção da república. E a nós, não forno como, não tem que voltar atrás. A própria gente tem a atenção para um dos camaradas da Pô. Para a urna. Não tem a minha gabinete informa. Não tem a califa informa. Informa turgente. Camarada, nós estamos para legalizar. Se tem alguma coisa que fazer ilégalmente, vou contar cal. Boa conta. Não calha bem riba-trás. Não calha bem riba-trás. Agora, se não o ministro dialogou, não dialogou não contra a solução. Não para. É que me deram ontem. Pire lideranças e partidos. Líderes bancários. para não fazer contenção, para não tirar um consenso. O que é que ele é de virino? E muito pouco. Mas o que é que ele é juntado? E tudo mais? Guiné-Bissó. Mas só terá dúvida de falar, camarada, ou a minha colega, amigo, deputado, como plena nacional de desenvolvimento e anual na função do orçamento. É que ele tem trienal. É que ele tem, vou ler artigo 130, direito, de regimento. É que ele tem trienal. E tem anual. Por isso, é esse tipo de consenso que me miste. Câmara do Castelo para definir o Governo. O Governo obriga o T-C-Plan Nacional de Desenvolvimento. Porque aqui o orçamento que não existe, tem conta aqui que não há para sequer. E nem também que eu tenho o orçamento trienal. A minha mistura está com uma vontade política muito grande. Não falou como alguém que não cria problema no país, que há alguém que não cria problema no país. Mas olha, não representa todo um povo, toda uma nação. Quase dois mil cidadãos guinezes que não o representam. Dois milhões. É, dois milhões, desculpa. Dois milhões. Boca puja a gente aqui, estou aqui até a área. Dois milhões de gente. Mas a minha mistura está convidado como não lhe encontra a solução. Por isso mesmo, não lhe acaba que dê a palavra a camaradas. Decisão que me pôr o tomão, não assumi a responsabilidade. Não assumi a responsabilidade. Só a minha que deu a decisão que me tomou. Não tenho a competência. E que até ninguém que está ali por interpretar o regimento mais do que mim. Ninguém. por isso. A miséria fará menos. Depois de ser cumprido, vamos. Não, já estou para a peça. Não dá-lhe a palavra. Já estou para a peça. Como é que é o nome do senhor? Ah, minha cunhada. Minha cunhada, desculpa, não dá-lhe a raparona. Não dá-lhe a chuva e mal o negócio. A miséria fará menos. Senhora, o nome é Castanhão. Presidente, eu posso? Presidente, eu posso? Obrigado. A miséria, não vai, por favor. Senhor presidente, obrigado. Na minha primeira lugar, vou falar boa tarde a dignidade dos deputados. Boa tarde, a mesa. Presidente, a mim sinta-lhe a ideia de aonde. A semelhança de manga de deputados. Que sinta, presidente? Presidente, por favor. Presidente, vou prestar-nos um bocado de atenção. Porque sinta-lhe a onde em capa-pia. não vai ser uma comanda de gente entre os dois, três, beás, não sinta-lhe a pobre. Mas a presidente, ele tudo é deputado, sinta-lhe. 102 deputados. Não tem nenhum diferente tipo de formação. Regimento, não está interpretado de forma que não mista. uma hora que chega o momento não vai buscar consenso. É nosso campeão de buscar consenso. Consenso, que pôno não tira a tuga na Guiné-Bissau. se tira o momento lhe, não fala guinense, não para o papel do passado. Meu irmãozinho já está o papel lhe. Junta-vos com ele. Esse é o momento de ronca-força. Esse é o momento de buscar solução para a Guiné-Bissau. Campanha de coco de cajuta ajudava a nossa população que a baleia no passado. Aos, não queriam mais um problema no parlamento. Para fazer o quê? Ligiatura passada e passa. Nós chegamos a nossa população com uma ligiatura que a corredida. Então, não põe o nobinho. Para a esperança de que o Manon encontre a solução da OSPA adiante. Presidente, boa intervenção ontem. E como houve muita gente. No sentido do que o Manon diz o que que passa. no partido da OSPA adiante. E para que ele exige pelo menos uma concentração de gente. Não touram muito. Não para para ver da onde. Não encontram a solução. Quando o PS continua a falar a gente com a não continuando dialogar. Enquanto a gente se está conversando. A solução não tem. Não com a gente que tem força. A gente tem força. Presidente, a mídia que a gente continua a falar às noites. Presidente, se tem consenso vou permitir com que o presidente. Se a OS quando o líder da bancada de países intervive na tentativa de poder conversar com o senhor Molo. Condição que a tempo é conversar na período que nós sabemos. O que que Manon pode dar um espaço? A OS tem amanhã. Se solução pode ter, está dizendo solução amanhã. qualquer um desse gente que está à frente desse. Guiné-Bissau são que não ganham. E esse pedido que a menina fazia todos os deputados que estão nesse momento. Toma decisão precipitada. Amanhã não poderia estar noutra situação. Porque bancada movilhosa maioria, amanhã pode movilhosa mas não subir a Guiné-Bissau. Importante que a menina pede ao presidente para o banheiro sentir o consenso pedir deputado porque não sente que uma tudo gente está químico. Dê-lhe-a-um e te te ouço. Muito obrigado. Muito obrigado camarada presidente. Mas eu paguei a salária a deputada a funcionar. Está na bancos pequenos do poderes mas tem capitalista que é por resolver. Ah capitalista já está sendo dele. Ok José Cumpreiro está bem José Cumpreiro tem a palavra José Cumpreiro Boa tarde ator de Boa tarde Presidente Boa tarde Boa tarde A mim quer que me se falar a mim que se vi a exceção de Dias e con saco problema Vamos pensar a nós tudo no está ali Depois de eleição manca de coisas passas se se gente desmistir reconciliação gosta e vamos para nós ver tudo o que que passa ali Presidente problema é o primeiro ponto e condenar nada problema se possível vamos para por no outro lado no outro lado base havia tantos que a nós não podemos priorizar e a mesa ali funciona desde cedo de forma que funciona até hoje um casi big preocupação que tem que manda um ponto só ele dixão ali não fica ali dois dias não pensa como a Presidente ele tudo experiência que tem como aqui não pode ultrapassar isso porque é toda orgulha não faz um ano de assembleia ninguém capo de papia de que que tis que complicado tem a ame de ilhas o que tem maneira de viver de situação que tem lá muito obrigado muito obrigado obrigado contém ter palavra depois abrovo um pouco de regimento não vai não limita tempo contém ter palavra deputado contém uma recontem não não nem palavras faltam só um dois dois gente boa tarde à mesa boa tarde colegas deputados e boa tarde aqui gente de boa vontade que deixe esse trabalho para bem para bem assistir esse trabalho da Assembleia e para falar presidente nós estamos muito preocupados mas antes não falar gente não falar como primeiro ponto de ser orçamento geral do Estado mas gente disse para sim mas lembre ainda de orçamento próprio da Assembleia que discutido ainda lei para ir aprovado para ir poder vai orçamento geral do Estado para que ele seja o primeiro e outra coisa que guardado presidente não habito na faole presidente não diga saúde e longa vida parecem como a gente está brincando com a saúde própria parecem como a gente está brincando com a saúde gente se mexe para saúde complicar se gente gostava de que espaço nascer preenchido o mais rápido possível para poder aturar esse trabalho aturar intervenções que não obede a complicado vou precisar de repousar um bocadinho para repousar eu tenho que ter alguém que não preenche que lugar lá e bater o tempo pelo menos para repousar a mim pensa como esse deve ser o sentimento de todos deputados que tirando figura de alguém que não vai preencher que lugar lá a mim na minha opinião é que figura de alguém que não preenche que lugar mas a mim e o problema é que o lugar deve preencher outra coisa só para concluir outra coisa não fala pouco de Guiné-Bissau de como essa passividade ultrapassa limite para ser povo e culpado para tudo que não consiga na Assembleia Nacional Populá muito obrigado 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 abduma regimento um minuto só um minuto um minuto um minuto só por favor um minuto por favor boral por faz favor vou não des o micro vou tenho paciência muito obrigado muito obrigado legalidade alguém me fala a e que chama sua artigo oitavo eu estava lá como está que não e está subordinado à Constituição e demais leis da República. Um engenheiro, um grande jurista, que será o doutor Pérez, na lei. E cada estranha hora, um economista já tenta fazer isso também dos juristas, para tentar invocar a lei. Por exemplo, não tem ação de um caminho ali, como falou hoje. Só não vai para voto para não ser a discussão. Mas antes, não tem a dificuldade de papel do doutor Armando Mango. Doutor, qual é o papel? Muito bem. Ele diz, ele vai para o Imbra e o Bardado. A 11 lembra de Mango, semana 91, o também é o Tribunal de Comarca de Coimbra. Como é o Armando Mango lá? Não sei de julgamento, não. Tribunal de Coimbra, Comarca de Coimbra. O professor é orientador de estágio na ordem de advogados e vai mostrar na sala que vai ser um último exame nela. Doutor Armando, vou trabalhar na ordem de advogados, vice-presidente da minha presidente, vice-presidente e faz excelente trabalho. E que é o problema do Armando que está em campo. Não tem dificuldade. Desde ontem, não resisti. Armando, se você não trata a sua família. Meu filho não vai para Coimbra ali. Vou falar o tanto do número do filho, minha filha, para receber na Coimbra. Minha cara relação de parentesco. Não trata de estado. Para não cumprir lei. Artigo 27 da Constituição. Aliás, de regiço. E está a partir de acordo com o presidente de Viral. De acordo com o presidente de Viral. Quer dizer, presidente de parlamento e tem que ser de PIGC. Primeiro vice-presidente e tem que ser de PIGC. O que é que não acontece, presidente? Mostrando a violar expressamente lei de quatro partidos políticos. Que lei é base. Não é da democracia. Desculpa, presidente. Não é desvirtuar. Sentido essencial de democracia. No torneio de calidrito. É da acerteia. E tem que espalhar. Resultados eleitorais. O PRS tem que estar lá. O presidente e a voz. Primeiro vice-presidente e a voz. Para não entrar no jogo ali. Muito obrigado. Não é da democracia. Não é de forma não democracia. Muito obrigado. Quando eu falo de legalidade, vou botar um lugar para outro. Líder, muito obrigado. Desculpa, não acabou. Presidente, desculpa. Esse estado que não trata dele. Obrigado, presidente. Obrigado. João Bernardo Vieira. Não me esqueceria. Ele não vai dar mais ninguém para lá. Ninguém mais. Obrigado, presidente. Distintos deputados. Presidente, vou permitir-nos assumir esse primeiro viasco. Não nos usa de palavra. Nesse hemiciclo. Para não realizar como a não tancar essa função com muita responsabilidade, com muita honra e com elevado sentido patriótico. Responsabilidade. Para não ter plena consciência de dificuldade que não houve na paz. E, presidente, a não homicídia e essa garantia de como a não permanência nesse hemiciclo, na bem-não sentido, de defender esses princípios e esses valores. Presidente, não me se felicitaram a iniciativa por não tentar encontrar solução para esse lugar aí. Diz nada ontem, não saem em sala, nem os homicídios, não sentem guintes na garbata que é que passa. Se não continua na garbata que é que passa, não abalanta que é que é que é que está. Não se veja como a guintes tem a dor na corção. PAIGC tem a dor na corção. Para ver, não ganha duas eleições, não tudir o manda. Presidente... Esse momento, para nós tudo, não dá sinal de maturidade política. Que discurso que não está fazendo no interior, de como a não a política negra está adiante, esse momento. Presidente, para concluir, permite-me para concluir... está aqui a proposta exata. Proposta exata. Não vai em seguida o suficiente a comer até na maioria. Não vai para a urna. Não vai para a urna. Não põe a urna e não vota. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Presidente, permite-me que a manda. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Bom, vou lhe felicitar, porque é a primeira vez que não estou a parar no Parlamento. Vou tocar palmas. Vou tocar palmas, vou tocar palmas. Sim? Vou tocar palmas, então? É muito... Matilindéque, último interveniente. Presidente, obrigado, Presidente. A mim, não usa de palavra, de fato, cabia, não precisa de papia. A mim, não pensa como, não sabe a atenção, não sabe a dia, que é o último dia de campanha. Eles estão com nossos paneles. A mim, não se fala a gente, escuma, e pê-se, que entra no papel, mas pê-se mesmo. Nunca é nome que anumora. A nós, e pê-se, não é contínua, é do pê-se. A nós, não me se fala a gente, escuma, e que tem partido que sufre isso, mas pê-se. E que tem. Quem é que pê-se, se soufre, se outro partido, e que é que é que não é papia. não se fala a gente, 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 como é que partido está realizando. Qual partido que está ali, na Assembleia ali, que não ganha, 12 dias, 13 dias, e toda a gente tem que ver. A gente tem que ver, se fala a gente, e que é que é que está. E só tem que ver, que é que está fazendo. Presidente, se você corta, pê-se o o quê? Não, não é de uma por phára. Não me se fala Se a gente se fala Para não sofrer Não diz o que é que passa É bom para não sofrer mesmo Mas como eu não sofrer Se cair só na palavra Quando alguém vai na papia Para falar como A nós não vai reunir Se é só não fazer Para vir o bem do povo Quando eu chegar lá dentro Não diz o que é o bem do povo Porque não faz o povo troço O povo se sebe de rito Para quem tem a razão Para quem tem a razão Tempo cabule Mas A minha fala a gente Como a nós Não está Tudo livre A vontade para a gente se conversar Mas se a gente Está me demonstrar como a gente se conversa Se o mundo se Não precisa de alguém Se não se conversar Não conclui, por favor A mim se fala A gente se conversar A gente se conversar Não tem a falar Se não põe um negócio Para votar Doutora Armando Pese de ser cada voto Que ele é torroça Que ele é torroça Para mim a pese de ser Que fala Armando Não acona esse lugar E quem pese de ser mais Que dentro da papia Pese de ser cada voto O povo vota, mas não é que a nossa melhor vota para o vice-presidente, segundo vice-presidente da família, a nossa que vota. Para vir a minha gente, mas nós, e como atentos de liberdade de pátria, e de Madem, e lugar também. Obrigado. E lugar lá e de Madem. Que ela não fazia. Obrigado. Mas não é que a gente tenta nada que está cedo. Nemo mesmo. Para falar como é, a PSG gosta, ele, 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 ele. Não vai para dizer. Mas a senhora da pua, ele, 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 ele. Obrigado, presidente. Eu te amo a minha carta, obrigado. Obrigado. A última pessoa que não é Papier, não tem senhora lá, é falando, a primeira secretária falando com uma sinômica, esta cabine é lista. Não tem a segunda vice-presidente do PSG, deputada Odete, também, em vice-papier, mas não fala bem, a última interveniente. Irmãos, colegas deputados da nação. Não, em case de senhora, não tem a cabalinha-papel. Não, não tem a cabalinha-papel. Obrigado, obrigada. E da parte do Berinino. Tem o próprio bancário que fala não. Obrigado. Não tem isso, não tem isso. Muito obrigado, não lhe repiti. Você é gotoso, deputado, realmente, o PNES... Ui, eu digo, é de mim? É que ele é que enganha também, vou votar também na minha, a nossa irmã, que eu tenho problemas. Muito obrigado, camarada deputada, não pedi desculpa ao Nete, não pedi desculpa a senhora, não pedi desculpa ao Nete, não pedi desculpa, não pedi desculpa, não pedi desculpa, não tem que encontrar uma solução, cá ninguém pensa com vergonha, ontem não é abri e hoje a senhora não continue a solução, nunca tira a um consenso, assim que o parlamento até funciona, mas também ele está na limites. Mestre, mais um dia-se líderes de partidos políticos, entre vós, vocês não têm porque lideranças bancárias não retomam a manhã 10 horas, mas o cara sai ali, não tem uma decisão pessoal, dentro do quadro legal. Dentro do quadro legal. O cara desvia do regimento, o cara desvia minha consciência. A mitad obedece ao regimento e à Constituição da República. E demais leis. Por isso, o Senso Coman, não nos suspende. Não pedi camaradas, cada quem vai refletir, cada quem vai refletir, não quero obrigar nenhuma reflexão. Era nota, na Liga, alguns líderes partidos, que pedi eles, pedi eles. Na Liga Brahma, ali se interesse, camarada, que é o deputado, líder de um partido, na Liga Nambeia. Por nós, interesse, pedi, pedi eles, por nós terão uma saída. Por que eu dou a palavra, senhor? Por que eu falo, como eu falo, que o companheiro, o companheiro, é o que o que eu falo? O assunto é relacionado com o grupo de bons ofícios. Amanhã, 3 horas, 1 hora, ali na biblioteca, o doutor João não está ali amanhã, para não poder adivinhar o que é que não é bem cedo, se está ali ali. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas e deputados. O grupo de bons ofícios de Gana, deputados que servem na Gana, consultores, em princípio, estão ali, estão ali, estão ali, estão ali, está amanhã, 1 hora de tarde. Pensa plenária, presidente, não desculpá-lo só, não vai ter uma pequena concertação que é ali na sala de comissão permanente. Para poder delinear, caro que não vai ser essa agenda de trabalho durante os dias que não está conosco. Portanto, não é pedi para tudo, gente, para cá falta. Está a camarada de Salomeco, na sustituir parte do Banjai. Está um outro, alguém que não se vê que não é sustituir deputado, só, e camarada Regala, está ali, e mais outros camaradas que não lembram seu nome. Portanto, era só isso. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não lhe pedi amizade de ter a informação para o Presidente de Comissões Políticas. É, Presidente de Comissões Especializadas. Onde é a política na cabeça? Presidente de Comissões Especializadas e líderes bancadas. Faz favor, amizade. Agora é rápido, por favor. Billy Riba. Faz favor. Presidente, o que é que não pediu? Me pediu mais um viagem. Presidente de Comissões Especializadas, por favor. Boa, bim, boa, bim. Não, 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 por prova de orçamento não acaba. Mas, se uma lei está a dar um direito a partidos políticos, com assento parlamentar, se uma bancada também, não tentava fazer um corte. Mas, não vim tomar a atenção como aquilo, tem que ribar. Não tem que ribar daquilo. Não orçamento bilhata. É que, mano, não me sirva pedir consertação com o Presidente de Comissões Especializadas, com líderes de bancada amanhã, às nove e meia, na sala de comissão permanente. Para não vai mostrar a voz onde é que não está, antes de não chegar com ele. Obrigado, Presidente. Muito obrigado. Amanhã não ocupa a sessão dez e meia. Dez e meia. Não vai se expandir até amanhã. Muito obrigado. A sessão está suspensa até amanhã às dez horas. A sessão está suspensa até amanhã às dez e meia, na sala de comissão e na sala de comissão e na sala de comissão e na sala de comissão.